Olá, irmãos do canal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo fascinante aqui no nosso canal. Antes de começarmos, permitam-me desejar a cada um de vocês uma chuva abundante de bênçãos divinas que o Senhor Jesus derrame sobre cada área de suas vidas, guiando-nos com sua luz e amor celestial. Hoje trago uma mensagem especial que toca profundamente em muitos corações proveniente de Nossa Senhora através do dedicado Padre Stefano Gobi. Ela nos fez um apelo impactante, instando as famílias a se converterem, deixando-nos quatro promessas extraordinárias para aqueles que participarem do cenáculo do mento sacerdotal mariano. Vamos explorar cada uma delas detalhadamente, pois são promessas divinas que podem transformar nossas vidas. A primeira promessa, irmãos, é uma bênção especial para os casais, fortalecendo e cimentando o amor mútuo, protegendo-os contra as garras dolorosas do divórcio, separação e infidelidade. É como um escudo divino que envolve o sagrado matrimônio, proporcionando força e resistência. A segunda promessa é ainda mais profunda, prometendo a salvação das almas dos filhos. Nossa Senhora compromete-se a defendê-los contra todos os perigos que possam ameaçar desviá-los do caminho da fé. É uma garantia divina de proteção para nossa descendência, assegurando seu caminho seguro na jornada espiritual. Na terceira promessa, a Virgem Maria se compromete a cuidar de todas as necessidades, tanto materiais quanto espirituais, mostrando-nos mais uma vez sua infinita preocupação por todos os aspectos de nossas vidas. Nossa Mãe Celestial é verdadeiramente compassiva e atenta a cada detalhe. E por fim, durante o período do castigo, a quarta promessa assegura a proteção da família com o manto sagrado de Nossa Senhora contra todos os males. É uma promessa de conforto e segurança nos momentos mais desafiadores, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Agora, meus amados, se desejamos realizar esse cenáculo, o primeiro passo é criar um altar dedicado, adornado com a imagem de Nossa Senhora. Em seguida, recitamos três vezes a oração poderosa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Este é o ponto de partida, a invocação da presença divina. O segundo passo é a recitação do Santo Terço, um momento sagrado de conexão com as contas que nos conduzem à reflexão e à comunhão espiritual. Em seguida, o terceiro passo nos orienta a mergulhar nas palavras inspiradoras do Livro Azul, do Padre Stefano Gobi, absorvendo sua sabedoria divinamente guiada. O quarto passo é uma oração de consagração, transmitida diretamente por Nossa Senhora ao Padre Gobi. Esta poderosa oração, que compartilharei aqui no vídeo, é uma expressão sincera de dedicação ao Imaculado Coração de Maria, guiando-nos em nosso compromisso batismal. Você também encontra este ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria aqui na descrição do vídeo. Para concluir, queridos irmãos, unamos-nos neste movimento mariano com fervor renovado. Comprometamos-nos a viver uma conversão interior profunda, afastando-nos dos laços mundanos e nos dedicando à vontade divina. Que nossa jornada inclua uma participação fervorosa na Eucaristia, na oração diária do Santo Terço e no testemunho de uma vida em conformidade com o Evangelho. Prometemos ainda permanecer unidos ao Santo Padre, à hierarquia e aos nossos sacerdotes, erguendo-nos como uma barreira sólida contra as ondas de contestação que ameaçam a base da nossa amada Igreja. Oremos juntos. O ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria, para os religiosos e fiéis. Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia, Rainha do Céu e da Terra, Refúgio dos Pecadores, nós, aderindo ao movimento mariano, consagramos-nos de modo especialíssimo ao vosso coração imaculado. Com este ato de consagração, pretendemos viver convosco e por meio de vós todos os compromissos assumidos na nossa consagração batismal. Comprometemos-nos igualmente a realizar em nós a conversão interior, tão pedida no Evangelho, a qual nos liberte de todo apego a nós mesmos e dos compromissos fáceis com o mundo. Queremos estar sempre unicamente dispostos a fazer a vontade do Pai. Enquanto pretendemos confiar a vós, Mãe Dulcíssima e Misericordiosa, a nossa vida e vocação cristã, para tudo disponha para os vossos desiguinhos de salvação, nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo. Comprometemos-nos a vivê-la segundo os nossos desejos, em particular em um renovado espírito de oração e de penitência, na participação fervorosa na celebração da Eucaristia, no apostolado, na reza diária do Santo Terço e no modo austero da vida conforme o Evangelho, que é a todos de um exemplo de observância da lei de Deus e do exercício das virtudes cristãs, especialmente da pureza. Prometemos ainda mantermos-nos unidos ao Santo Padre, à hierarquia e aos nossos sacerdotes, formando uma barreira onde a contestação do magistério, que ameaça a Igreja até os fundamentos, debaixo do vosso amparo, Queremos tornar-nos apóstolos desta tão necessária reunião de oração e de amor ao Santo Padre, para quem suplicamos a vossa especial proteção. Prometemos, por último, levar, quanto nos for possível, as pessoas com as quais entrarmos em contato a renovar a sua devoção para convosco, conscientes de que o ateísmo fez naufragar na fé um grande número de fiéis, de que a desacralização entrou no Templo Santo de Deus e de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo. Ousamos levantar, confiantes, os nossos olhares para vós, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, misericordiosa e poderosa, ainda hoje invocamos e esperamos de vós a salvação para todos os vossos filhos. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, doce e sempre Virgem Maria, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas e em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Oh, Virgem Gloriosa e Bendita, oh, Maria Imaculada, Medianeira Universal de todas as graças, rogai por nós e defendei-nos no combate. Salve, Maria! Se vocês se sentiram tocados, não se esqueçam de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e, é claro, se inscrever para não perder nenhum conteúdo espiritual que estamos compartilhando aqui. É sempre um prazer ter cada um de vocês na nossa comunidade, fortalecendo essa corrente de fé e amor. Comentem abaixo suas experiências, dúvidas ou sugestões para futuros vídeos, que as bênçãos do alto estejam sempre convosco e que possamos juntos continuar crescendo espiritualmente. Nos vemos no próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês.